Bom, eu tenho duas perguntas aqui, o Antônio Barbante, da Loading, escreveu assim, fez a pergunta, como é feita a proteção da criptografia para se evitar interferências e invasões no sinal? Quem saberá responder essa? Acho que o Gilberto, né? É, na verdade, na verdade, aquilo, né, são, eu acho que é um conjunto de responsáveis para que isso não aconteça, né? Você tem desde a origem lá que a responsabilidade é por conta da, por parte da OBS, né, que ela tem toda uma segurança ali de instalação dentro do IBC para evitar ali uma captura, um ataque na origem do sinal, né? A gente recebe ali o sinal até de forma presencial ali no nosso espaço. Certamente, quando ele faz isso na nuvem, ele tem todas as preocupações de segurança que aí a cloud tem, vai ter essa, o fornecedor da cloud vai ter essa responsabilidade. Na hora do nosso transporte, né, essa segurança, ela é garantida pelo provedor de telecom, né, dentro do tráfego de sinal em cima da rede dele, da gestão de rede dele que ele tem, através de redes próprias e também de terceiros, né, mas isso passa ali pelo provedor de telecom e a nossa responsabilidade depois dentro da emissora, né, de ter ali as devidas seguranças também para ninguém poder, né, entrar ali e acessar a emissora e na hora da distribuição a gente fazer a distribuição dentro da nossa rede protegida, né? Então são várias etapas ali, não tem uma resposta única e cada um, ele cuida da sua, do que cabe ali de responsabilidade e a gente tem um compromisso com o COE em relação a essa segurança, né, o fornecedor de telecom no nosso contrato, ele fica com essa responsabilidade perante nós, então acho que de uma maneira geral é isso. Música 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 Música